O governador Jorginho Melo lançou nesta quarta-feira, dia 22 de março, o programa Santa Catarina Inovadora. É uma iniciativa da recém-criada Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. A primeira ação anunciada foi o lançamento do Pronamp Inovação, uma linha de crédito para atender as empresas do setor de tecnologia e inovação por meio da Agência de Fomento de Santa Catarina, o Badesc. Estamos criando uma linha de crédito, um Pronamp Inovação no Badesc, que é a nossa agência de fomento, para emprestar dinheiro. Vamos aplicar aproximadamente 100 milhões para que os nossos empresários dessa área possam ter acesso. É um volume de recursos considerável, prazo de três anos para pagar, um ano de carência e o juro nós vamos subsidiar. O Pronamp Inovação quer facilitar a vida de quem empreende em Santa Catarina. O objetivo da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação é já começar a disponibilizar os recursos dentro de 60 dias. Principalmente no setor de tecnologia, a grande dificuldade é você dar a garantia para acessar aquele recurso. E esse é um dos pilares desse Pronamp Inovação. Hoje são mais de 60 mil trabalhadores no setor de tecnologia e 17 mil empresas instaladas em Santa Catarina. Ter uma linha de crédito com juros subsidiados é super importante para avançar. Agora, a parte melhor disso tudo é o fundo garantidor. A Secretaria de Estado da Fazenda dará suporte à implementação do programa Santa Catarina Inovadora. Atualmente, o setor de tecnologia e inovação representa 6% do Produto Interno Bruto do Estado.